E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio. Galera, estou de volta aqui agora com The Order 1886. Jogo exclusivo aqui da Sony, peço desculpa a vocês aí pela ausência de vídeo no canal, tive muita correria nesses últimos dias, tive que dar uma viajada para resolver alguns problemas, alguns particulares, mas já estou de volta, peço aí a vocês um pouco de paciência. Espero que vocês gostem do vídeo, estou trazendo aqui essa novidade no canal para vocês, vamos dar início The Order 1886. Não esqueçam de deixar aí o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário, novo jogo, não tem muita coisa aqui para mexer, vai de novo o jogo mesmo, salvamento automático. Continuar Não sei o que está acontecendo, mas vamos aguardar um pouco Caramba, cara, o cara está sendo torturado, mano. Aí sim, hein? Poxa, no início do jogo, o cara já está sendo torturado. Caramba, cara, porra. Voltaremos e repetiremos a dose depois. Obrigado mesmo por me lembrar, já estava esquecido. Depois de tanta água. Vamos lá. Vamos lá. E vamos que vamos, hein? Poxa vida. Vamos lá. Poxa vida. Poxa vida. Vamos lá. Já vi que vai ser dose aqui, hein, galera. Muito obrigado pela delicadeza, hein? Toma bem, parceiro. Ô, obrigado. Fecha a porta aí, por favor. Car do ar. Car do ar. O ar condicionado está ligado. Parceiro, porra. Ainda chamamos o cara de parceiro. Quem tem um parceiro desses precisa de inimigo não, viu? Está na hora do banho matutino de Lorde. Opa, serviço de quarto. Caramba, mano. Olha o rosto, cara. A intenção é essa, que não dure mesmo. Vamos, então. Se depender de vocês dois aí, o bicho vai pegar. Pronto. Não foi difícil. Ah, vamos nós outra vez. Estou aqui, viu, galera? Estou aqui, ó. Um triângulo. Toma. Toma. Fela da puta. Desculpa aí, galera. Mas esse cara já estava enchendo o saco. Tu também. Chega. 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 Toma uma aguinha aí. Toma. Ceboso. Olha. Os passinhos de Michael Jackson. Uhul. Já era. Zé Mané. Caramba. O cara está um trapo, mano. Olha mesmo. Mendigo. Perto dele, perde, viu? Vamos ver o que acontece. Comando triângulo. Ah. Pressione. Mantenha pressionado. Foi. Mas que dureza, hein, Dom Pedro? Respira um pouco. Recuperar as energias. E vamos lá. O cara está bem debilitado, mano. Bem debilitado mesmo. Vamos caminhar um pouco. Mas para ele se manter de perto é difícil. Jogo produzido pela Santa Mônica. Mesma produtora do Deus da Guerra. Vocês já sabem o que podemos esperar deste jogo. Eu tenho aqui triângulo novamente. Ah. Aí sim, hein? Agora vai. Inspecionar. Vamos inspecionar aqui a arma. Deixa eu ver. Aí. Sem munição, mas eu acho que vi munição na mesa. Não. O gráfico está... Perfeito. Está legal. Está muito bom mesmo. Para um jogo que foi lançado em 2015. O urso do teu pai. Aquele corno safado. O cara está com um semblante de morto, galera. Parece um defunto. Também está. Que caminho que foi lançado em 2017. Estão atirando em alguma coisa ali. Que é grande. Olha só. O cara foi bem machucado Tá conseguindo nem se manter de pé Que mané parceiro meu amigo, eu sou teu parceiro ceboso Oxi Vamos conversar sobre isso, que tal? Não tem conversa não, meu amigo Qual terá sido o crime dele, galera? Morto, isso é o que você é Desejará não ter saído das catacumbas Está bem, está bem O funeral é seu, não é meu Ele tem uma arma, tem uma arma Toma, toma safado Ainda bem que estava desarmado Descarregado, toma Toma Safado Pera aí, pera aí, pera aí Aí Toma Cachorro, safado, sem vergonha Vem cá Toma Toma Papafigo A casa caiu, balão O funeral é teu Entregue-se, Messias Meu próximo motivo não serrar de aviso É, o cara não matou ele aí porque não quis Teve a segunda chance Acredito que no decorrer do jogo Acredito que no decorrer do jogo Acredito que no decorrer do jogo A gente vai entender É, em cima do telhado É, em cima do telhado É, em cima do telhado Deixe das suas mãos O jogo acabou Galahad 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 Você dizia uma coisa, meu amigo Eu me rendei a outra Oxi, que merda é essa? Você traiu nossa ordem Ninguém foge da punição Ele é um traidor Ou supostamente Não Esse é doido, viu Esse aí é mais doido do que eu De ordem 1886 Acredito que agora A gente vai começar a entender a história Viu, galera? Capítulo 1 Sempre um cavaleiro Mano, vamos tentar compreender aqui Esse início Vocês viram aí o prólogo aí Bem intenso Bem intenso Foi interessante aí O gráfico e a trilha sonora Está ótima Vamos tentar entender aqui O que aconteceu Segura L2 Para ver um pouco mais distante Examine Examine Expecionar A arma Virar Virar esse trocinho aqui Vamos tentar Podemos estar Perseguindo novos Mas eles continuam sendo suficientes Usa o orçadão de tal sempre que é preciso Estamos entrando aqui na primeira missão Entendido Vai nos mostrar através dela e das outras missões O que aconteceu Para tentarmos entender O que aconteceu no prólogo Bem interessante Galera, lembrando que Quando esse jogo foi lançado A Sony E a Playstation Fizeram uma promoção Dando Para os vencedores Uma viagem para Londres Com mil Oitocentos e oitenta e seis Libras decorrente Com O lançamento Do jogo Eu não sei quanto Vale uma libra Mas acredito que deva valer alguma coisa E uma viagenzinha Para Londres Não seria De má Coisa na vida Do jogador É sempre bom Dar uma viajada Vamos dar uma luteada Aqui Como sempre Está impressionante Aqui Show de bola Muito Bem feito Você não Não diferencia muito O que é cutscene Nem o que é o jogo Tentando correr Aqui Mas ainda Não é possível Vamos lutear Vamos mexer Ver se tem algum colecionável Em todas as minhas gameplays Vocês Devem Ter prestado atenção Que eu estou sempre luteando O outro chapa Vamos dar uma catada Aqui por baixo Creio que o caminho Seja esse Tem mais um Bereguedezinho Aqui Virei a foto É Não tem muito O que se ver Não Bom dia Bom dia Meu companheiro E aí De boa com você Aí mano Está dando um nó cego Aí cara Está segurando Está varrendo Ou a vassoura Que está te segurando Aí velho Conta se estoura Direito mano Ó Um item Colecionável Aqui Estou descendo Para a rua Entendido Nada aqui Também Mas não custe a nada Procurar Pressione X Caramba Cara O velhinho Está Está podendo O velhinho Está que está Com todo o gás Eu pelo um carro novo Eu não dava um pulo desse Descer Pressionar a bola O círculo Como vocês Quiserem Pronunciar Negativo Aqui também Ele deve estar Em algum lugar Por aí Ou sim Sendo Tem mais um Bereguedezinho Aqui Ainda não dá pra correr Esses passinhos lentos Isso aqui Já começa A me estressar Mais um Um bereguedezinho Aqui Acho Aqui Aquelas Garrafinhas De colocar Whisky Vamos deixar Por aqui Mesmo O jogo Está bem linear Como vocês Estão vendo Acredito Que não Seja Mundo Aberto Mas não Tem tanta Diferença São só Aplicações Não Tenho Muito Problema Com Isso Que gata Que gata Percival Percival Se eu não me engano É do Cidade Alerta Né galera Da Record Sem sombra Sem sombra de dúvida Não precisa nem chamar Deixa eu ver Mudança De Diretiva Hum Já aparece Uma setinha Na cabeça Dela Ah Agora Já podemos Correr Hein Essa carreirinha Esquisita Aí Mas Já é Alguma Coisa Né galera Escuta a mulher Meu amigo Como vocês perceberam Deu uma bugadazinha Ali no áudio Mas Nada De tão grave E vamos Que vamos Hein Eita Caramba Vamos agir Aí sim Um armazinha Companheiro R1 Aê Cocão Ai Aê Toma Safado Como vocês prestaram Atenção galera Lá no início O jogo Ele não tem nível Ele é nível único É Eita É uma doideira Só Um bando De doido Junto E o De chebrado Roupas Roupas iguais Mas são tudo gêmeos Só uma safada A imprecisão aqui É notória Como vocês estão vendo Mais um tiro na cabeça Vamos tentar economizar munição Alguns estão indo para o áudio Sistema de combate É bom Bora safado Opa Se você prestar atenção O retículo da arma Não é perfeito Tem uma imprecisão Acredito que para dificultar um pouco A vida do jogador Munição Sempre bom Cobertura Aqui Mais um tiro na cabeça Tem bastante munição Mas Toma 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 Ó Ele não tem Aquele sistema de mira automático Como estamos acostumados Em alguns jogos Mas nada que não se resolva Caramba Na hora de finalizar Toma Toma Até a A nossa companheira Aqui Como vocês estão vendo Ela não acerta Todos os tiros Para não dar tanta perfeição Para ela Imperfeição Para a gente A dificuldade é igual Movimentação Top de linha Prefiro ficar com a minha Não vou trocar Vamos aqui Avançando E Pegando Cover Toma Toma logo O teu Papado Pode haver Mais uma Temos que entrar Trancaram a porta Estou ouvindo Mas tumulto dentro Deram uns tiros Aí R1 Esse tiro É para atordoar O R1 Atordoa Eita Acertaram ela Será isso aí Que ela está tomando Um elixir de cura Será Eita Caramba Esse aí Não deu muita sorte Não Viu galera Foi jogado Para fora do barco Como Peso morto Granada de fumaça Direcional Para cima Interessante Que ele joga De uma forma E a A granada Vai de outra Vem cá Balão Como vocês estão vendo A imprecisão É notória Estou levando aqui Uns tirinhos Pega Pega a curva Ele é sempre Bom Para um jogo Lançado Em 2015 Os cenários Aqui São perfeitos Toma 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 Mesmo 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 com a arma Grande Maior Aqui Como é Esse rifle Dele Aí A imprecisão Dificulta um pouco Por causa do retículo Mas Nada que não Se supere Bora safado Toma 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 Opa Pensei que ia levar Fumo Na tensão Não dá pra Lutear Caraca Vocês viram ali Aquele barquinho Poxa Show hein Bora meu amigo Entra E vamos pro segundo andar Vocês viram aí galera Que depois que ela tomou Esse tiro E tomou aquele elixir Sim É como se não tivesse Acontecido nada De fato O que será que tem Naquela garrafinha Se servir pra coluna Manda um golinho Pra mim hein Esse é cavaleiro Esse é cavaleiro Olha o almofadinho Aqui ó Chega Me dê papai Cadê os doidos Olha Chora não Bebê Vai dormir Quanta violência Mano Caramba Quebrou o braço Esse cara Porra Doidinho Agora aqui Pegou e bomba Viu Preciso recarregar Eita caramba Eita caramba Velho Show de bola Gostei bastante Aqui do Da sutileza Dele aqui Muito discreto Vamos pra cima Vamos pra cima Doido que é doido Não tem medo do outro Não Não Aqui Olha Show de bola Aí sim hein Toma Rapaz Mas que dureza Esse atordoamento Pelo visto Tem que ser Mais próximo Como vocês viram Aí Dois tiros De atordoamento Ai Toma Safada Toma Tô vendo Toma Já era Casa caiu Poxa Esse é o cara Que ele matou Lá galera Lá do elevador Foi esse mesmo Um garanteador Ele é problema Seu agora Tente não ficar Para trás Lafayette Ah Messia Esta dama Está precisando Da minha atenção Marquês A sua atenção É solicitada Em outra parte Eu ligo a tanto Mas consegue Que é o voto De fidelidade Que ele me permite Aceitar o seu convite Ah Marquês Não pode Partir agora Cuidado Paniquete Cuidado Essa é daquelas Que não pode Um homem fardado Hein galera A farda C2 Mestis Mestis Mestiço, mestiço Essa palavra não me é estranha Mestiço, deixa eu ver se eu lembro Anjos da noite No filme Anjos da noite Mestiço era um lobisomem Por isso que eles chamavam de mestiço Será que vai aparecer aqui também, galera? Bem provável, hein? Vamos Marquês, você e Lady Grain pegam a calentada Eu vou por esta e buscarei pelos fugitivos distantes É, companheiro, com essa daí não dá pra tu galante ela não Nem dar em cima não, aí tu vai pra borracha Esse caminho aqui tá muito tenso, galera Olha aí, ó Escurinho Bem propício Às surpresas Mas, estamos armados Vamos que vamos, né? Qual dos dias como? Vamos por aqui O mais estreito Às vezes tem sempre algo escondido Deixa eu ver Não Acho que a rota deva ser essa mesmo Dos caminhos É Que levam ao mesmo lugar Opa Opa Sangue no chão Galahad, você está avançando? Estou na sala do gerador Láfaiá é que eu decidimos se medir a busca Oui, oui Mas não encontrei que tem que ainda Atravessar, mova para frente E pressione X Por aqui não vai Por aqui também não vai Acho que seja aqui Isso, boa, garoto Até que enfim, hein? Bem o estilo aí Tomba e Rider One Charted Ah, caramba, galera O velhinho não fica para trás não Olha aí Não falei? Não falei, galera? Mestiço Lobisomem Estamos com a lobinha Aqui Ai, boneca Bora, bora Bota o focinho Aí Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Fuleira Munição aqui Que é bom Ai Toma Ceboso Menos um Menos um Mais um Mais um Eita, não deu tempo Carrega, carrega Lá vem Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Chega Chega Puta 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 Facilar aqui Eu vou cair, cara Vai tombar Toma, toma Toma Aí Boa Passa direto não, cara Opa Aqui Esse é brabo, hein? Esse aí Não deu pra O que houve? A que é a maioria deles Último fugiu Preciso da sua arma de arco Vão para os homens e continuar persegui-lo Vocês não estão por ali Acredito que essa daí seja mais potente Se ele trocou de arma Caramba, cara Olha que troço feio, mano Oxe Mirei nele, acertei na grade Bora, bora, velhinho Bora, velhinho Bora, velhinho Bora, bora Muito louca essa arma, hein? Uau, uau Chega, chega Chega, chega, totó Vem cá Vem cá, fela da gaita Não corre, não Olha o ossinho Bora, velhinho Bora, velhinho Bora, velhinho Bora, bora Deixa o bicho correr, não, porra Chega, totó Olha o ossinho Olha o ossinho Ui Delícia Tiro perfeito Caramba Olha o buraco Que feio dessa coisa, mano Puxa vida, cara Neutralizamos a ameaça do nosso lado Tá Neutralizou mesmo, hein Que tiro do caramba, mano Olha o estrago que feio nessa coisa Tá bom, herói Já tá morto Fiz um Solta ele aí Olha aí o Percival Uma conjeitura elementar Neste caso Talvez isso possa interessar O White Chapa Puramente circunstancial Chamo isso de evidência É, evidência circunstancial pode ser um animal asturo Claro Pense que aponta para uma coisa Mas mude O seu ponto de vista E perceba que aponta igualmente de maneira inflexível para algo diferente Bem intelectual, cara, hein Bem, primeira rebelião Agora este dia E os assassinatos Do estripador Estranho, não acha pensar que Whitechapel se tornou O epicentro De nossos receitos eníquidos? Devemos examinar Já Cada pista Entende? Nos encontramos em conselho em dois dias Se você nos der a honra De nos apresentar suas descobertas Pode me esperar Em Westchester Por aqui, senhor Com licença Onde você esteve? Maldito de tráfico de Londres General Estou com um pigarrozinho Galera, vou ficando por aqui Desde já quero agradecer aí a todos vocês Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo Se vocês querem mais vídeos deste jogo Dependendo aí das visualizações e likes Podemos fazer mais vídeos deste jogo aí Que eu achei muito interessante Bem legal mesmo Deixe seu joinha Deixe seu comentário Ajuda o canal a crescer O canal é seu É meu É nosso Parti Fui Fiquem com o restante do vídeo E até a próxima Cavaleiros não entregam sua autoridade a burocratas Esse val está correto Esse assunto deve ser levado para o conselho O que é isso? O que é isso? Vamos ver Isso deve ser levado para o conselho